Sr. Presidente, nosso deputado Turino Marques, o segundo secretário, Dr. Emílio Mameri, a todos os demais presentes, os deputados, assessores, imprensa, TV Alice, TVE, a todos que estão presentes na galeria. Sr. Presidente, quero deixar aqui uma mensagem mais direcionada à região do Caparaó, porque nesse final de semana nós tivemos um evento muito importante no patrimônio da Penha, Distrito Divino de São Lourenço, um evento denominado Penha Routes, um evento bacana, mas lá o que nós ouvimos eram as pessoas reclamando das nossas estradas. Nossas estradas estão abandonadas há alguns anos, praticamente intrafegáveis, e talvez muitos não saibam, nós temos 11 municípios que compõem a região do Caparaó, dos quais, entre os 30 melhores IDHs do Espírito Santo, nós só temos dois municípios. E entre os 30 piores IDHs do Estado, nós temos nove municípios. Isso é um dado muito preocupante, porque se for olhar pela sustentabilidade, que é uma bandeira defendida pelo Partido Verde, nós precisamos avançar muito. E o que nós podemos fazer para melhorar a nossa região, para buscar a geração de emprego, a geração de renda, além de outras coisas mais, é investir no turismo, no turismo de eventos, e na infraestrutura. Hoje, apresentei algumas indicações com esse foco, na melhoria de estrada, na construção de ciclovias, que é um esporte que hoje tem sido muito preferencial pelos nossos munícipes, da nossa região. Enfim, precisamos de um olhar mais clínico, mais cotidiano, mais rotineiro pelo governo do Estado. Então, nós estamos numa região que precisa de sofrer investimentos, como todo o Estado. E nós, há alguns anos, há dez anos atrás, nós olhávamos para o Norte com pena, que era uma região que só produzia café conilon e a seca severa, como aconteceu em todo o Estado e no nosso país há cerca de quatro anos, e atacou a região do Sul, a região do Caparaó, a região montanhosa também. Só que esse gráfico de desigualdade do Norte com o Sul, ele foi mudando e hoje a região Sul precisa avançar muito para empatar com o Norte. O que nós pensamos, o que nós queremos, é que ninguém perca nada, mas é que aconteçam investimentos importantes, estruturais e estruturantes para que a nossa região, que é tão linda, que produz tanta água, que tem tantas riquezas naturais, possa ser fortalecida. Uma região que não temos, infelizmente, estradas que dão dignidade para o produtor, que não dão condição para o turismo ter prazer de voltar novamente. Então, nós colocamos várias indicações, vamos tratar disso pessoalmente com o governo do Estado, com a Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Desenvolvimento, enfim, com todas as secretarias e órgãos afins. Hoje, também, nós tivemos, dentro de outras indicações, o deputado Sérgio Magéssica colocou indicação para a reforma e ampliação da Escola Pedro de Alcântara Galveias, que é no município de Dores, do Rio Preto. Estive lá pessoalmente em uma reunião na sexta-feira, pela manhã, com o prefeito municipal, com a superintendente regional de educação, com a diretora escolar, com a secretária municipal, enfim, com toda a sociedade organizada, engenheiros. Uma escola maravilhosa, histórica, caindo aos pedaços. Um descuido ao longo dos últimos anos, que não ficou só por ali. Várias escolas da nossa região, como Sirena Rezende Fonseca, em Celina, como Zé Corrente, em Vila do Café, no município de Alegre, e várias outras escolas. Nós precisamos de cuidar mais dos nossos alunos, valorizar mais o ser humano, porque uma palavra, uma frase que está muito na moda, é que nós estamos dizendo muito, é uma tragédia anunciada. Então, nós temos que tentar cortar essa frase do nosso vocabulário. E, para isso, é preciso de muito trabalho, é preciso que o governo do Estado vença desafios incríveis e precisa da nossa força, da nossa parceria. Eu gostaria de falar mais sobre reforma agrária, mas eu vou deixar para a próxima fala, nas próximas sessões. Mas quero, já que falei na escola, Pedro de Alcântara Galveias, quero pedir que seja encaminhado um ofício ao nosso subsecretário de Estado da Educação, um dos subsecretários que cuida da infraestrutura, que é o doutor Aurélio Menenguele. Nessa reunião que tivemos dentro da escola, em Doris do Rio Preto, ligamos para ele, mostramos a real situação, e ele imediatamente tomou providências, e, nesta quarta-feira, já começa a reforma do telhado, a troca de telhado, um telhado que está delapidado, com telha eternite, com madeiras podres, colocando a vida dos alunos em risco, uma escola que deve ter mais de 60 anos de construída. Então, agradecer ao subsecretário pela presteza, com todas as dificuldades, emergencialmente, já deu essa solução. Muito obrigado, e quero deixar um abraço a todos vocês, um beijo no coração, que Deus nos abençoe.